Olá pessoal, boa tarde, hoje é dia 2 de janeiro de 2024 E aí pessoal, como é que tá o rio já? Rio da Caixa Aqui em município de Rio do Pires, na Bahia, viu? O rio amanheceu hoje, tá com bastante água Agora é duas horas e meia, duas e meia agora Mostrando pra vocês aqui O rio da Caixa O rio da Caixa já com bastante água E tá de chover, subiu um truvão Pra cima aí, zoando aí pra cima Com certeza ele vai trazer mais água, viu? Olha aí como é que tá aí, ó Tá vendo? Maravilha, né? Até ontem tá com um pouquinho de água Ontem cedo Aí, meio dia mais ou menos Deu um peso de chuva aí E essa chuva subiu E ela, com certeza, caiu nas cabeceiras do rio E o rio, essa madrugada pra cá, já trouxe bastante água, né? Tá bom, pessoal? Isso aí, hoje é terça-feira, hoje, dia 2 de janeiro, viu? Pra você ver aí, ó Maravilha, né? Logo, logo essa água aí tá longe aí pra baixo, né? É bastante água Tá bom, meu povo? Se inscreve no canal Se você não é inscrito Então aí já pede a atingir os 3 mil inscritos aí Logo, logo, sem Deus Vamos atingir os 3 mil inscritos aí, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Deixa um joinha Aciona o sininho aí Pra receber as notificações do YouTube Tá bom, meu povo? É, maravilha, ó Mostrando pra vocês O rio da caixa, viu? Água tá suja É uma suja, mas não é aquele barro, não Água aí pra cima aí não é tão barrenta Tá vendo? Ó Se ferver, dá pra consumo Basta ferver pra poder não Matar os micóbitos, dá pra consumir Não é muito suja, não Tá bom? Bom demais Eita, rapaz A sua amiga tá me mordendo aqui Aí, ó É muita água Um abraço aí pros pessoal do grupo Dos grupos Ainda que é Família Jatobá Família Correia É Ponte do Amizade E o grupo do Fabiano Rodrigues Que é aqui de Rio do Pires Tá bom, meu povo? Um abraço a todos aí Sempre eu tô compartilhando com vocês Tá bom? Esses vídeos que eu tô colocando no YouTube Eu compartilho com vocês Pra você estar por dentro aí O que tá acontecendo aqui no Nordeste Aqui na Bahia, viu? Muitos pessoal de fora aí Que gostam de assistir os vídeos aí Pessoal de Rio Grande do Sul Que nem o Devani Domingues Em Rio Grande do Sul Gosto de assistir os vídeos Tá bom, pessoal? Então O Joab Que é do Ceará também Enquanto ele comenta aí no YouTube Nos comentários, né? Assistindo os vídeos lá do Ceará Tá bom, meu povo? É isso aí É muito bom Raimundo Do Paulo Raimundo Também Em Irecê É região de É região de Irecê, né? Que ele mora aí Tem um lugarzinho lá que ele mora É Mas é da região de Irecê Tá bom? É isso aí Mostrando pra vocês um pouco aqui, ó E ele já tem bastante Bastante água Eu tô ouvindo uma marca ali na soia A soia Tá bem em cima Lá, ó Ele teve mais cheio Ali também, ó A marquinha em cima lá Que ele teve lá Já baixou Então ele teve mais cheio aí, né? Tá bom, meu povo? É isso aí Mostrando pra vocês aqui Água no Rio da Caixa Chegou Essa madrugada pra cá Eu não sei lá Durante a noite, né? Porque a chuva foi ontem À noite pra lá À noite mesmo Tinha bastante relâmpago Relâmpago aí pra cima, né? Cabeceiro do rio Aí, com certeza É Aumentou mais a potência Da água dela, né? Do rio aí Tá bom? Passando pra vocês aí O Rio da Caixa Aqui no Jatobá Olha o tempo aí Como é que tá Pode ser que chove mais tarde Ou à noite Olha o sol aí, ó Tá bom? É isso aí Ó Lá pra baixo Tá o cabeçamento de novo Pra lá, hein? Com certeza Mais tarde aí Vai vir chuva aí, ó Olha lá o cabeçamento de novo Lá Olha lá, vem? Com certeza Já subiu um trovão aqui Como eu falei Um pouquinho a hora Já subiu um trovão pra cá Ele começou aqui Nessa parte aqui Assim, ó E fundou pra lá, né? E a Nufra Tá sentindo as cabeceiras do rio Por isso que esse rio da Caixa Aqui é bom pra vir água, né? Quando dá Frente fria por aqui A Nufra vem do Do norte, né? Nessa direção aqui, ó E ela passa, ó E entra aí pra dentro Aí, ó Bem centro Das cabeceiras do rio da Caixa, né? Por isso que o rio da Caixa É bom pra vir água Qualquer chuva que chova pra lá Ele já vem água E é longe As cabeceiras dele, né? Então a O deságua aí Que deságua pra cá É bem grande Então tem a capacidade De receber muita água, né? Muita chuva aí Pra cair dentro do rio Por isso que ele é bom Pra vir água, né? Tá bom, meu povo? É isso aí Mostrando pra vocês aqui Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Porque tá chegando seis minutos Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fica com Deus Tamo junto